Se você já assistiu a Aos filmes garras de tigre, garras de águia, vingança sem limite Então com certeza deve se lembrar de Jalalmery Não me diga Jalalmery é um produtor canadense de filmes de ação Nascido no Brasil Brasil Em Belém do Pará, no norte do país Em 27 de janeiro de 1956 Ele nasceu no Brasil e é filho de imigrantes libaneses Jalalmery começou a sua carreira no ramo do cinema Vendendo seu negócio de joias para fundar uma produtora de filmes Ele produziu e atuou em inúmeros filmes de ação Que podem ser considerados filme B de artes marciais Por causa disso Jalalmery é conhecido como Steven Seagal de Beirute Ele começou a treinar artes marciais quando jovem Ele se especializou no estilo shodokan de karatê E mais tarde mudando para o estilo tigre kung fu Ele tem uma classificação sifu em kung fu E possui a sua própria escola de artes marciais no Canadá Jalalmery é reconhecido mundialmente como Produtor e diretor de filmes de ação Depois de entregar com sucesso mais de 20 filmes em todo o mundo Em uma década e vários projetos de curta-metragens Nascido no Brasil e filho de pais libaneses Jalalmery emigrou para o Canadá para estudar E acabou construindo uma extensão da joalheiria da família Mantendo seu esporte de artes marciais competitivas de lado Também de olho em seu verdadeiro amor O cinema Jalalmery vendeu a sua parte em um prédio no centro de Toronto E o seu negócio de joias E com algum investimento adicional de seus negociantes de diamante Ele criou a produtora de filmes, a Filme Ono Desde a sua criação em 1989 O filme Ono conquistou seu nicho nos gêneros de ação lucrativos O compromisso de Jalalmery com altos valores de produção é evidente na tela Mas suas habilidades comerciais e organizações São o que o tornam um dos produtores mais prolíferos e bem sucedidos do Canadá Jalalmery começou o seu treinamento de artes marciais com taekwondo Tornou-se segundo dan em sudokan Depois mestre em shuilai, fut e hangar Ele entrou em mais de 150 torneios com muito sucesso Foi então que ele foi abordado por um produtor para um papel em um filme Embora esse projeto do filme em particular nunca tenha saído do papel Jalalmery conheceu muitas outras pessoas com influência E sua carreira nasceu Desde então ele trabalhou com lendas das artes marciais Como Bolo Yang Cinta World Rock E Billy Blanks Ele se tornou um coreógrafo e diretor de artes marciais E coreógrafo de cenas com artes marciais Então galera, caso você queira ter um contato mais pessoal com o Jalalmery Ele tem uma conta no Twitter Bom, siga ele lá caso você queira, sei lá, quem sabe bater um papo com ele Para ser um cara muito gente boa Quem sabe? Então segue ele lá, entendeu? A produtora cinematográfica de Jalalmery, a FilmOn Foi chamada pela revista Impact T O estúdio de filmes de ação independente mais promissor do Canadá Jalalmery é casado desde o dia 5 de janeiro de 1991 com Prasmamery O casal tem 4 filhos chamado Jalalmery Jr., Nadermery, Roberto Meri, Jobrani Meri Jalalmery é um grande fã de carros velozes e dirige um pós-turbo conversível Eu não crio filmes de arte Na verdade, o que eu crio é ação e aventura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti